Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Senhorita Aprendada. No vídeo de hoje você verá uma lista de nomes compostos para meninas que ajudará você a escolher o nome ideal para sua filha. Vamos para o vídeo? Isabela Aurora Alice Sofia Laura Beatriz Laís Antonella Julia Gabriele Clara Angelina Sofia Eloá Gabriela Isadora Isis Marina Sofia Helena Eluisa Valentina Yasmin Vitória Julia Gabriele Agatha Isabela Ana Luise Carolina Maite Sara Cecília Hanna Gabriela Alana Cibeli Maia Luisa Rebeca Radassa Luna Esté O vídeo de hoje está ficando por aqui pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!